Na primeira rodada do Grupo B, o Grupo da Morte da Eurocopa, Itália e Espanha saíram na frente. E se você perdeu o segundo dia de Eurocopa, saiba que no iniciozinho, às 10 horas da manhã, a Hungria perdeu para a Suíça por 3 a 1, mas esse foi jogo válido pelo Grupo A. Já no Grupo B, que é o Grupo da Morte, o grupo mais aguardado, temos aí Itália, Espanha, Croácia e a fraca Albânia, e com várias expectativas em cima de grandes jogos. E um deles é o da Espanha, que começou passando por cima da Croácia, metendo logo 3 a 0 no primeiro tempo, não deu a mínima chance para os croatas. E sem esquecer que essas duas seleções andaram se pegando ultimamente, como foi, por exemplo, no caso da última Eurocopa, nas oitavas de final, quando a Espanha ganhou pelo placar de 5 a 3, e também na final da Nations League, essas duas seleções, as últimas duas finalistas da Nations. A Espanha também se deu bem, venceu, só que venceu nos pênaltis, e agora uma vitória muito fácil lá pelo Grupo B, o Grupo da Morte, com gols do Álvaro Morata aos 29 minutos, com gols do Fabian Ruiz aos 32, e também do Cavarral, com o passe do Laminia Amal, já no finalzinho do segundo tempo. Esse jogo aí teve um lance curioso também, um pênalti ali bem bizarro que o Rodri fez em cima do Bruno Petkovic, mas ele não foi expulso, e deveria ter sido expulso, e seria um desfalque bem grande para os espanhóis no confronto contra a Itália, jogaço na segunda rodada desse Grupo B. Mas aí o Bruno Petkovic foi lá e fez o favor de perder, se lembrou desse nome, hein? Pois é, foi ele mesmo que fez aquele gol no Brasil. E aí na sequência do lance, a bola voltou para o pé do Bruno Petkovic, e ele marcou o gol, porém, esse gol revisado, foi anulado, por conta de uma invasão na área. Não importa a Croácia, o que importa foi a vitória da Espanha, um 3x0 para lavar a alma, talvez esse não seja o termo para os espanhóis, mas sim para nós brasileiros, mas a Espanha saiu muito bem na frente, agora encaminhou muito bem a sua classificação, ainda que perca o jogo para a Itália, que é completamente viável, ainda enfrenta a Albânia lá na última rodada, que é completamente favorita para avançar para as oitavas de final. Então o primeiro duelo difícil para a Espanha, que já começa tendo que encarar uma pedreira, a Croácia pela frente foi superado com louvor. E o detalhe aqui é que a Croácia finalizou mais do que a Espanha, porém acertou menos do que a Espanha no gol. Isso significa que a Espanha fica com mais posse de bola, óbvio, mas não foi o caso de hoje, porque a Croácia teve mais posse de bola. Isso significa que a Espanha então troca mais passos do que a Croácia. Sim, normalmente sim, mas hoje foi a Croácia que trocou mais passos. Então significa que a Espanha tem mais precisão nos passos, porém hoje a Croácia foi melhor do que a Espanha nesse sentido. Então o jogo todo foi definido ali entre os 29 minutos do primeiro tempo, até os 45, quando a Espanha resolveu colocar as bolas que vinham para a rede, e assim fechou no 3x0. E o outro jogo da rodada foi a Itália, que precisava vencer da Albânia, a Itália que é atual campeã da Eurocopa, venceu a última edição e quase ninguém se lembra, por conta do vexame da Itália que caiu para a Macedônia do Norte e não se classificou para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Ainda assim, eles são os atuais campeões europeus e tiveram uma certa dificuldade para avançar nas eliminatórias até essa Euro aí na Alemanha, mas lá estão. A estreia foi com vitória para cima da fraca ou a pequena Albânia, porque de fraca não tem nada. Os italianos levaram sufoco na reta final, isso antes da virada, porque a Albânia saiu na frente com o gol do Bairami e esse gol aqui aos 23 segundos, 23 segundos de bola rolando, é o gol mais rápido da história da Eurocopa, desde a primeira edição lá em 1960. Ou seja, a Albânia do Silvinho aí já fazendo história, hein? E aí a Itália logo em seguida, minutos depois, empatou com o Bastoni, também virou com o Barella, aliás, com o Barella aos 16 minutos. Uma pena não poder passar os gols aqui, porque a UEFA marca de pertinho aí, cada segundo, dois segundos de vídeo. Então eu peço perdão para vocês que estão acostumados a ver eu falando e os vídeos dos gols rolando aqui, mas a UEFA não tem como negociar com eles. Ainda assim, esse vídeo serve como informativo e cumprindo a promessa que eu fiz para vocês de que vou cobrir a Eurocopa do início até o fim. Em relação a esse jogo aqui, é óbvio que a Itália teve mais chutes, inclusive mais chutes no gol, teve mais passes, teve mais posse de bola, teve mais oportunidades, mas na reta final, a Itália levou o sufoco da Albânia e se não fosse aí o Donnarumma, dando pelo menos umas duas defesas que eu me lembre aqui, salvadora ou uma interrupção ali no meio da jogada, a Albânia estaria comemorando esse empate aí e a Itália teria que se virar para vencer a Espanha na segunda rodada. Independente disso, além da Espanha, a Itália também ainda tem a pedreira croácia na última rodada, que vai ter que vencer de qualquer jeito, já que perdeu para a Espanha no primeiro jogo aí por 3x0. Então temos muitos jogos pela frente ainda, mas esse grupo B é o que mais está chamando a atenção. Próxima rodada, Itália e Espanha e também Croácia e Albânia. Se gostou do vídeo, deixa aquele like maneiro. Se não conhece o Planeta Futebol Clube, já te convido a se inscrever no canal. Também ativa o sino das notificações e fica por dentro de tudo que eu vou postar aqui em relação à Eurocopa, que vai rolar agora até 14 de julho, 3 jogos por dia e ali ainda no dia 20 desse mês começa a Copa América e no dia 24, o Brasil dá o pontapé inicial. Então vou ficando por aqui, espero que tenha gostado de mais um vídeo do Planeta Futebol Clube. Valeu e até a próxima.